Você precisa de ajuda para escolher um salão de beleza com segurança? Confira as dicas a seguir. Os salões de beleza precisam seguir algumas regras e estão sujeitos à regulação sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alerta para os riscos que clientes e profissionais estão expostos, como os de contrair diversas doenças em virtude de más práticas. Mas você sabe quais itens devem ser observados nesses locais? A primeira dica é verificar se o estabelecimento está regularizado junto à Vigilância Sanitária Municipal, órgão responsável pela sua fiscalização. Observe se o salão possui local próprio para a higienização dos materiais. Alicates, tesouras, pinças e outros instrumentos de metal devem ser esterilizados, sendo a AutoClave o método mais eficiente na esterilização de utensílios. Quando não for possível a esterilização, deve-se usar utensílios descartáveis ou da própria cliente. Cadeiras e colchões de macas devem ser revestidos por material impermeável em bom estado de conservação, sendo higienizados após cada cliente. Escovas e pentes também devem ser higienizados após cada uso. E as toalhas devem ser trocadas a cada cliente. O ambiente deve estar limpo e organizado, com ventilação apropriada e circulação de ar. Você tem direito de saber quais produtos estão sendo utilizados. Só use produtos regularizados pela Anvisa. E em caso de dúvida, peça para ver o rótulo. Produtos caseiros podem trazer riscos à saúde. A cera utilizada em depilações nunca deve ser reutilizada e seu uso deve ser feito conforme as instruções da embalagem. O uso do Formol como alisante é proibido. O produto é cancerígeno e em baixa concentração não tem o poder de alisar. Já em altas concentrações, pode causar danos à pele, olhos e couro cabeludo. Observe as roupas do profissional, sua higiene pessoal e se as mãos e os materiais são higienizados com frequência e de maneira adequada. A higienização das mãos é uma medida simples e importante, que pode ser feita com água e sabonete líquido ou com álcool 70%. Equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, são uma medida de proteção para clientes e profissionais e devem ser usados de acordo com o procedimento. Lixeiras devem ser revestidas por saco plástico e possuir tampa acionada por pedal. Aproveite essas dicas e escolha o seu salão de beleza com segurança. Em caso de irregularidades, procure a vigilância sanitária do seu município. Legenda por Sônia Ruberti